Um motociclista ficou ferido depois de se envolver em um acidente na noite desta quinta-feira. Colisão foi no Jardim Alvorada e envolveu um carro HB20 e uma motocicleta BMW. A moto seguia sentido Avenida Blumenau, já o carro sentido BR-163. Segundo informações, ao fazer a conversão na Rua das Videiras, o veículo foi atingido pela motocicleta. Segundo informações aqui do condutor do veículo HB20, ele estava aqui pela perimetral descendo sentido do centro para a BR e iria fazer a conversão aqui na Rua das Videiras. E a moto vinha no sentido contrário também na perimetral, subindo da BR sentido centro. Ele fala que ele nem visualizou essa moto. Quando ele deu sinal e tentou entrar aqui, ele só sentiu a pancada. Viu um farol e já viu a pancada em cima dele. A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros para a UPA, com ferimentos leves. Quando a gente chegou, o pessoal do bombeiro estava fazendo os atendimentos do condutor da motocicleta. Aparentemente ele estava consciente, estava conversando e parece que só escoriações, a princípio.